Olá pessoal do canal, bem-vindo novamente, vou fazer um vídeo rapidinho pessoal, só para tirar uma dúvida aqui do Antônio Carlos de Belo Horizonte, ele entrou lá na página e perguntou se estava com dúvida que está plantando cacto, esses cactos que vêm de... que vendem em lojas, acessimentos, não está germinando, aí eu fui até uma loja, né, eu vi isso aqui na internet, na internet tem uma média de preço de R$8,50 até R$15,00, eu consegui comprar uma loja aqui próxima aqui de casa por R$2,50, que é o mesmo preço dessas outras aqui, R$2,50, não sei por que tão caro na internet, que se eu já compro o R$2,50 na loja, mas, está valendo, né, então, eu não é bem minha praia, eu não tomo um planto cacto, mas eu, como ele estava na dúvida, eu fiz uma pesquisa, eu estudei bastante, comprei as cimentos, fiz um teste, cada cartela dessa aqui tem uma média de 100 gramas, eu não sei a quantidade correta que vem de cimento, mas vem bastante, vem mais ou menos, eu acho que... mais de 100 gramas, muito mais, é, deve muito mais, e eu fiz alguns testes, é, em alguns vasos, e o resultado eu fiz esse aqui, ó, tá vendo aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, faca, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá brotando mais aí, por aí, aqui na, no manual aqui, vem dizendo que, ele vai brotar de, de 30 dias até 6 meses, e, pra você não regar muito, etc, eu não fiz de acordo com o que, aliás, eu fiz de acordo com o que vinha, ó, tô vendo, no manual aqui, nesse vaso aqui, aqui, e aqui eu fiz diferente, aqui eu, é, cobri a semente, ela não brotou de forma nenhuma, aqui eu já não cobri, é, eu espalhei aqui a semente, pouca, não muita, não muita semente não, nasceram 7 aqui, germinou 7, já tão grandinho já, é, mais ou menos, eu botei umas 15 sementes aqui, a metade germinou, não sei se as outras vão germinar, né, tem algumas, estourando aqui, em alguns locais, mas, pelo menos deu resultado, né, e, pra minha satisfação, esse aqui não, não germinou, esse aqui, em 15 dias, já começou a germinar, e, e, foi o que eu fiz aqui, eu apenas, espalhei a semente aqui, espalhei ela, aqui, e, só pus uma, uma pequena cobertura de terra fininha, e, reguei bastante, deixei bem regado mesmo, no manual, pede pra não regar muito, se deixar só, um, um, borrifar algumas, algumas, potinhas de água, etc, mas, não, eu, por incrível que pareça, vou deixar a terra bem, bem molhada, essa terra aqui não tá, não tá, tá seca, ela não tá, ela tá escura, e eu não pus cascalho, não, eu pus terra mesmo, de construção misturada com, 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 humor de minhoca, e deu resultado, tá aí, espero que, que elas, elas cresçam, eu acho que não vai morrer, não, porque, até agora, já tem, eu acho que, dois meses, é, mas, aproximadamente, dois meses, já tão desse tamanho aqui, uma média, pra ele ficar num tamanho, é, já pra, pôr no vaso definitivo, é, de dois anos, e eu vou ficar com eles aí, eu vou plantar até mais, porque eu achei interessante, comprar mais, eles vêm, lembrando que eles vêm, tô fazendo propaganda não aqui, é, porque eu gosto sempre de comprar essa marca, é uma marca muito boa, é a Feltri, é, ele vem variado, entendeu, são vários tipos, tem aquele, né, cabeça de frade, povo chama, né, tem outros tipos de cacto aqui, que eu não conheço, certo, bom, pessoal, é isso aí, tirar a dúvida do Antônio Carlos, né, lá do Belo Horizonte, e eu quero também deixar um abraço aí, pra o pessoal da página aí, a Solange Alves, a Adelita Lopes, eu de Sampaio, a Dona Deusirene Alves, aliás, Deusirene Neves, e a Mitiko aí no Japão, que ela é uma das seguidoras da nossa página, tá ok, pessoal, muito obrigado, tenham todos, fica com Deus, e até o próximo vídeo, pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa aí na caixa de comentário aí da página, ou no blog, e eu tô, e tô respondendo a vocês aí, ok, um abraço.